Olá! Vamos para mais uma contação de história, o nosso paradidático, nossa literatura infantil. Eu adoro escutar historinha. E neste semestre, a nossa historinha é de quê? O nosso paradidático, o número que, ó, o número que queria ser mais. Ó ele aqui, o nosso amiguinho zero. Ele veio contar e ajudar a tia a contar a história dele. Vocês sabiam, como o tia vim falando para vocês, o número zero é o primeiro número dos números naturais. E ele andava muito tristonho, meio afastado dos seus irmãos. E a mãe dele, percependo, qual é o nome da mãe dele mesmo? Numeração. E isso, ela vem cá, zero. O que é que está acontecendo? Vamos conversar? Ô mãe, eu estou me sentindo tão sem valor, tão sem quantidade. Sem quantidade? Sem valor? Me explique isso melhor, meu filho. Eu não estou entendendo. Você é o mais velho dos números naturais. Você nasceu primeiro. Como é isso que você está se sentindo? E ele falou. Ô mãe, toda vez que meus irmãos... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estão brincando? Eu acho que eles não precisam de mim. Assim, como é a história, meu filho, você, quando vem realmente na frente do seu número, do seu irmão número um, você, o número dele vai ser um. Mas você já pensou, se você ajudar ele a crescer, ele não vai ser mais um. Ele vai ser o número dez. E isso vai crescendo a família do número um. Você aqui é um. Mas você, atrás do seu irmão, ajudando, ele vai ser dez. O número zero ficou assim, pensativo. Será, mãe? É, meu filho. Sabe por quê? Porque o nosso numeração é infinita. E você faz muita parte desse infinito. Infinito, mãe? Como assim? O que é infinito? Meu filho, infinito é quando você não tem fim. Então, você ajuda a numeração a não ter fim. Você ajuda a seu irmão dois a ser vinte. Você ajuda o seu irmão três a ser trinta. Você ajuda o seu irmão quatro a ser quarenta. Você ajuda o seu irmão número cinco a ser cinquenta. Você ajuda o seu irmão número seis, sessenta. Sete, setenta. E seu irmão oito vai ser oitenta. E o seu irmão nove vai ser noventa. Isto, o número zero já foi se animando. É mesmo, mãe? Que legal. Então, eu sou infinito. Sim, meu filho. Você faz parte de uma família que é infinita. Não precisa de nada. Você tem grande valor, sim. E quanto mais você ficar atrás, você vai aumentando. Isso é legal, não é não? E ele assim ficou muito alegre. Chamou todos os seus irmãos e foi brincar. Foi ser feliz. Porque a numeração é muito grande. Gostaram da nossa história? Muito bem. Vamos praticar, ó, no nosso livro, Trabalhando a Literatura. Muito bem. E mostrar a tia, tá bom? Beijo. E até a próxima aula.